Atacantes Antony, United Gabriel Jesus, Arsenal Gabriel Martinelli, Arsenal Neymar, PSG Pedro Rodrigo, Real Madrid Vinicius Junior, Real Madrid A central na lista dos vinte e seis convocados Que podem ter a seleção Na campanada Atalto de um vinte e dois Pessoal, eu vou comentar Três minutos Enquanto isso Os nossos integradores Distribuindo para vocês Muito bem, temos aí Os vinte e seis jogadores Em busca do Exa A dúvida era Daniel Alves Ao convocar o Daniel Alves Acaba a história dos cinco zagueiros Fim com aqueles favoritos Marquinhos, Diego Silva, Militão e Breno No meio campo nenhuma surpresa Casimiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimarães Paquetá, Everton, Ribeiro Agora, agora vamos lá para frente Neymar A filha A filha Richard O Pedro A filha A filha E não O veneno E sim O Martinelli Acho que as duas Porpresas seriam essas E não